Uh, 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 uh Ué, Ué, Juá Juá Subou Te estima Vai lá, vai lá Folha da Balinha Eee, Baiana Deixa ele em cima aí Ei, baiana, ei, baiana, baianinha Ei, baiana, ei, baiana Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda E diz que é bamba Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda E diz que é bamba Toda viola quer da caçamba, gosta do samba, é roda Toda viola quer da caçamba, é roda E diz que é bamba Toda viola quer da caçamba, gosta da roda Ei, baiana, ei, baiana, baianinha Ei, baiana, ei, baiana, baiana, baiana boa Alô, buraco da privada Vamos lá Vou usar descarga nesse açúcar unei Hoje é dia de alemão Cruzou da deputada Vem, baiana, veio, baiana, blaiana, baiana E vai lá na arena, e vai lá na praia Vai lá na rua, vai lá na rua Vai lá na casa de samba Vai lá na roda, me diz que é bomba Vai lá na rua, vai lá na rua Vai lá na rua, chove lá na rua Vai lá na roda, me diz que é bomba Pra maviola cada vez a banho Na boca do céu, vai lá na rua Vai lá na podreada, vai lá na rua A CIDADE NO BRASIL 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 Segura a torre! Segura a torre! Segura a torre! Vamos a torre! Para a torre! Para a torre! Vamos para a torre! Segura a torre! Segura a torre! Quero me defender do meu amor E te ganho com o trabalho Quero tocar o meu lugar Tocar numa doverá E aí, segura Tocar numa doverá E aí, segura Vai, segura Reba, 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 reba Quero me defender do meu amor E aí, segura Vai, segura E aí, segura A máscara, reba, reba, reba Quero me defender do meu amor E aí, segura A CIDADE NO BRASIL 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 É o melhor carnaval da região, gente Esse carnaval guia Não vai dar não A grande confusão 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 A grande confusão